O que é o Nex? Por que você faz o Sarvajor? O que é isso? O que é o mundo? O que é o Sarvajor? O que você faz o Sarvajor? O que é o que você faz? O que você faz? O que você faz? O que é o que você faz? Ou eu nunca. O que é o que eles tem que deixar? O que nós queríamos estar vivendo? Um alas, que são maiores orais que cada um. Um alas... está passando por vários seres humanos. E os moros que são vivendo mais. Nós sempre... O que ele tem que estar um toque? Mas... Há um楽園 lá.